Bom dia a todos e a todas. Com muita alegria e satisfação. Bom dia. Tudo bom, Humberto? Vamos dar início aqui à nossa reunião. Vocês desculpem o atraso. Duas coisas. Estava lá na abertura da turma de julgamento, de julgamento dos processos. E eu estava dando uma entrevista para a Rádio Cultura, lá de Leme. Puxa vida, a entrevista se estendeu por mais de meia hora. Difícil isso acontecer, mas acabou acontecendo. Então, por isso houve esse atraso aqui. Mas vamos rapidamente, dar início aqui aos nossos trabalhos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a todos pela colaboração, pela dedicação. Esse trabalho que está sendo feito de avaliação de imóveis de interesse público para as instituições conosco, conveniadas, ele está dando uma nova visão da atividade dos corretores de imóveis em todo o território nacional. Temos tido aí a manifestação por parte de autoridades quanto ao bom trabalho. Todos aqueles que têm acesso ao PITAM, eles se surpreendem. Poucas pessoas têm conhecimento da qualidade desse trabalho técnico feito pelos corretores de imóveis. E nós estamos agora com uma notícia extremamente alviçareira e muito agradável para todos nós, que é a aprovação pela BNT da criação do Comitê Brasileiro de Negócios Imobiliários. Este daí, ainda ontem tivemos a notícia que já vai ser agendada a reunião para a instalação da comissão, que ficará responsável pela criação do comitê. Foi tudo já devidamente aprovado pela diretoria, já consta de ata. E estamos, então, a passos largos. E no afrente aí, que logo num futuro muito próximo, nós vamos ter a concretização desse sonho. E, com isso, a nossa categoria profissional estará equivalente a categorias de terceiro grau, como a Casa de Engenharia, Arquitetura, Urbanismo e outros profissionais que militam nesse mercado. Então, vai ser um momento extremamente agradável. E tudo isso graças a esse trabalho que foi iniciado lá atrás, em 2003, na Duras Penas, enfrentando aí visão contrária de juízes, desembargadores, engenheiros, que sim surgiram contra a capacidade dos corretores em fazer o trabalho. Mas estamos indo muito bem. A única coisa que estamos precisando dar um pouco de energia é naquela questão do projeto de lei 2283, que a pesquisa, a enquete feita pela Câmara dos Deputados, muito embora nós tenhamos lá 59%, crescemos 1%, era 58%, agora estamos em 59%, e os adversários estão com 40%, e a gente tem que atingir 80%. E, nesse ano de eleição, eu acho que nós temos que acelerar esse processo. Depois eu vou encaminhar um WhatsApp, um e-mail a cada um dos colegas, com o link dessa enquete, para que possa pedir aí para os seus amigos, vizinhos, parentes, porque o projeto de lei dentro do Congresso Nacional, qualquer brasileiro pode votar contra ou a favor. Aí o Silvio acabou de colocar aí no chat a enquete, e tem aí também, Silvio, o link, vamos ver, até o link, o link está aí no chat também. Quem quiser pode copiar, colar, guardar, e depois distribuir aí para os seus amigos, parentes, e requerer a eles que possam ir lá e votar totalmente contra esse projeto. E, colegas, eu quero também dizer que estamos trabalhando bastante na organização do segundo Ecam, que é o Encontro dos Avaliadores Mercadológicos, que estamos trabalhando na estrutura, muito provavelmente nossa reunião será, eu gostaria de fazer agora no mês de junho, pode ser que não seja possível, mas vamos trabalhar no sentido de que ela possa ser realizada, para que a gente possa lá também receber o presidente da BNT, a diretoria, discutir e debater nas salas temáticas especializadas as questões que envolvem a avaliação imobiliária. E, evidentemente, que a presença de todos será muito importante, tá bom? Afim de não tomar o tempo de vocês, vamos passar direto, então, para a apresentação das certidões que serão entregues nesse momento. Os colegas já em seguida a essa nossa reunião receberão no seu endereço de e-mail a cópia de sua certidão. para que você possa imprimir, tá bom? Eu pediria à equipe técnica que nós pudéssemos colocar na tela as certidões, e eu dou aqui a sugestão para que os colegas, à medida que seu nome for pronunciado, façam um print da tela para poder divulgar nas redes sociais. É importante que a sociedade saiba, nesta nossa capacidade, que a sociedade saiba, que os clientes vejam, que você é uma pessoa capaz, que você é uma pessoa que está fazendo um trabalho e tem relevância técnica e social. Então, se vocês puderem fazer um print da tela, aproveite o momento da exibição, da sua foto e do seu certificado aí, faça o print, e aqueles que não conseguirem fazer no decorrer da chamada, aí me avise que aí, depois que terminar, a gente fica aqui à disposição para colocar, exibir novamente, para que você possa fazer o print, tá bom? Então, vamos aí. Altares Leite Júnior, Aurelino Rodrigues Souza Filho, Carlos Alberto Galvão, Carlos Eduardo Cortes, Carlos Henrique Darman, Celino Rodrigues Coelho, Cláudia de Oliveira Donádio, Cláudio Marques, Cristiane Sobreira Feitosa, Edneia Aparecida da Silva Kinezevic, Eliana Munhoz de Moraes Toyota, Fábio Henrique de Moraes Cabreira, Fátima Aparecida da Silva, Flávio Nicola Abelardio, Flávio Shinzato Higashi, Jorge Ledier Pedro, Helena Martins, Humberto Correia de Oliveira, Isileia Correia da Silva Fernandes, Hilária Guardia Mesquita Pinto Cartolano, e Yolanda Pereira de Melo de Oliveira, Isaac Ferreira, Isabel Cristina Cristofoletti, Isabel Martins, Ivalu Caiawen, João Antônio Perim, João Conceição de Souza, José Alves de Moraes, José Benedito Júnior, José Maurício Januzzi, José Roberto Gimenez, José Roberto Pianca, Lilian Roberta Ballarini, Luciano Sousa Dias, Luciano Tadeu Bento de Oliveira, Márcia da Conceição Pereira Afonso, Márcia Maria Alves Vieira Weber, Márcio de Castro Mendes, Marcos Aurélio de Barros, Marcos César Botário, Maria Angelina Cazundi, Maricilva Alessi, Miriam Alzira Souza Santos Nascimento, Mozart Santos Pereira Ferreira, Nelson Lourenção Teixeira, Patrícia Helena Siqueira Pitoli, Paulo César dos Santos, Paulo Ricardo da Silva, Paulo Roberto Gorgonha Fernandes, Pedro Hiroshi Toyota, Percival Bueno Brás, Regina Andreu Russo, Roseli da Silva, Rosimeire Cristina de Oliveira, Rosinei Ferreira Soares de Macedo, Rosimere Roedel, Samuel Roussini, Sidney Nubisotto Rodrigues, Silvio César Alves, Wagner José Retondo, Valdecir de La Torre Aguiar, Valdecir de La Torre Aguiar, E aqui, então, chegamos ao término, quero cumprimentá-los a todos, parabenizá-los por essa conquista, agradecer imensamente ao trabalho desenvolvido, porque não fosse a disponibilidade, esta visão social que os colegas são possuidores, nós não teríamos condições de desenvolver esse trabalho. E quero lembrar a todos que hoje, dia 12 de maio, é dia de aniversário da lei 6.530, de 78, e aí nós temos palestras que estão sendo realizadas para comemorar a data, e temos também hoje, às 18h30, uma missa de ação de graças que será transmitida pelo Facebook, pelo YouTube. E para os colegas aqui da capital que puderem se fazer presentes, na igreja, ali na Alameda Lorena, esquina com a Avenida 9 de Julho, que é a Igreja Assunção de Nossa Senhora, nós estaremos lá presencialmente, às 18h30, participando desta celebração. E eu deixo aqui o apelo aos colegas que professam outro tipo de fé, que não é uma católica, que dentro dos seus cultos fizessem celebrar uma solenidade na data de hoje, em agradecimento a Deus pela concessão que nos fez desta profissão tão rica e maravilhosa, que nos possibilita a realizar o sonho de várias famílias. Muita gente vai trabalhando assim no automático, e não percebe que a sua atividade profissional é uma atividade que leva muita alegria, felicidade, a milhares e milhares de pessoas. Muita gente só faz um negócio imobiliário graças ao trabalho do corretor de imóveis, que demonstra à pessoa a necessidade que ele tem de fazer aquele negócio e aproveitar aquela boa oportunidade e dar segurança, conforto e tranquilidade à sua família. E muitas pessoas, em determinados momentos, na hora de fechar o negócio, são muito receiosas. Não fosse ali a presença do profissional corretor de imóveis, muito provavelmente até perderiam a oportunidade de negócio e a realização do sonho para a sua família. Então, exercemos uma atividade profissional de alta relevância, tanto no aspecto social como no aspecto econômico. Temos uma importância muito grande. Devemos agradecer a Deus pela oportunidade dessa profissão. Há no Brasil, hoje, quase 3 mil profissões que são reconhecidas pelo Estado brasileiro. Isso está lá no site do Ministério do Trabalho. Dessas quase 3 mil profissões, há 252 que são reconhecidas através de legislação. De uma forma ou de outra, tem uma lei que reconhece aquela atividade profissional. E dessas todas, apenas 32 profissões têm o Conselho de Registro e Fiscalização Profissional com Tribunal Ético Disciplinar. E nós temos o privilégio de ser um desses 32. Então, é um prestígio muito grande. Saibamos respeitar essa nossa importante qualidade perante a sociedade, valorizando cada vez mais a nossa profissão, através de atitudes simples como essa que vocês participam agora, emprestando o seu conhecimento técnico para o bem comum da sociedade. Isso precisa ser reconhecido. E precisamos, evidentemente, agradecer a Deus por tudo isso. Então, vamos aproveitar este momento de reflexão. E agora, a lei está completando hoje 44 anos, mas a nossa profissão, desde a primeira legislação, vai completar este ano 60 anos. Então, dia 27 de agosto, nós temos aí esta efeméride importantíssima, que é o atingimento de 60 anos de existência da atividade profissional reconhecida pelo Estado brasileiro. vamos nos preparar, fazer uma grande comemoração, porque merece um registro e a sociedade deve saber. Tá bom, gente? Eu pergunto a algum colega que quer que recoloque aí o seu... a sua certidão na tela para que faça o print, ou podemos dar por encerrada a nossa reunião e todo mundo correr para o trabalho em busca de ganhar dinheiro. Reina no silêncio, acho que está todo mundo ansioso para ir lá buscar aquele cliente, aquela remuneração do honorário. Eu dou por encerrada, então, a nossa reunião, agradecendo a presença de todos, pedindo a Deus que dê aí muita alegria, saúde e felicidade e que nos proteja com essa legislação e que ela possa ser melhorada e retroagida nunca, tá bom? Sucesso a todos vocês. Muito obrigado, viu? Uma salva de bom... Bom dia, presidente. Obrigada. Tchau, Guilherme. Tudo de bom. Tchau, Guilherme.